E aí pessoal, tudo bem com vocês? O Tips & Tricks de hoje tem altos segredos sobre o Adobe Premiere. Tá afim de saber do que eu tô falando? Então solta a minha tê! Seja bem-vindo ao Brainstorm Tutoriais, eu sou o Matheus Ferreira e esse é o quadro Tips & Tricks, onde eu tiro as dúvidas de vocês inscritos do canal. Já estamos no episódio número 12 da nossa segunda temporada do Tips & Tricks e se você quiser assistir aos anteriores, é só clicar nesse quadradinho aqui do meu lado. Já até rolou um episódio parecido com esse, só que com os segredos do Sony Vegas. Se você quiser dar uma olhada, também pode acessar o link diretamente por aqui. Olha lá, você tem dois links pra clicar, então eu quero ver se você vai conseguir ser mais rápido que o Jump Cut. Agora aproveita aí e segue o Brainstorm nas redes sociais. Tem Facebook, Twitter, site, Google+, tudo mais, tudo aí na descrição, que é pra você não perder as novidades. Também aproveita que você já vai estar aí embaixo clicando nessas redes, já clica no gostei pra não esquecer e se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos também. Já curtir, já seguiu, já fez tudo o que eu acabei de falar? Então bora pra nossa primeira pergunta, quer dizer, primeiro segredo do Premiere do dia. Tem como fazer cortes no Premiere sem ter que mudar pra Blade 2? Mas cara, por que você quer abandonar a Blade 2? Vai me dizer que não é legal ficar brincando de Frit Ninja com os eventos. Mas enfim, eu acho que o que você quer é simplesmente evitar todo o trabalho de você ter que clicar na ferramenta de corte, aí depois voltar pro evento, fazer o corte e voltar pras ferramentas e clicar na ferramenta de seleção, ou então ter que ficar alternando entre C e V no teclado, que também é chato pra caramba. Pra você evitar tudo isso daqui pra frente, eu vou te contar um segredinho. Você pode usar o atalho Ctrl K na hora de fazer os cortes aí nos seus eventos. Você nem vai precisar trocar de ferramenta, é simples. Seleciona o evento que você quer cortar, pressiona Ctrl K e BAM! Evento Cortado. Ah, só que cuidado, se você não selecionar nenhum evento, ele vai acabar cortando todos os eventos da timeline inteira. Ah, Matheus, mas eu já sabia disso aí, nem foi um segredo. Beleza, pera. Se isso não for um segredo pra você, então eu espero que a próxima pergunta seja. Ouvi dizer que pra editar vídeo rápido tem que usar o máximo de atalhos possível. Isso é verdade? Sim, isso é verdade! Você já viu aqueles coreanos, jogadores de StarCraft? Sim, eu tô falando desses mesmos, os do pastel de flango. Os caras encostam o mínimo possível no mouse pra poder jogar o jogo mais rápido que eles conseguirem. Dá uma olhada. Pra editar tem que ser igual, cara! Quanto mais atalhos de teclado você conseguir usar, mais rápido vai ser o seu workflow e você vai conseguir pressionar o botão de render o quanto antes. E no Premiere você tem uma coisa que facilita muito esse lance dos atalhos. No caso eu tô falando do editor de atalhos, do editor de vídeos. É só você ir até Edit, Keyboard Shortcuts ou pressionar Ctrl Shift K. Aqui você vai ter uma lista com todos os atalhos do programa e você vai poder aprendê-los ou atualizá-los conforme achar necessário. Inclusive uma dica que eu te dou é a seguinte, se você tá migrando de algum outro editor pro Premiere, eu sugiro que você atualize os atalhos do Premiere pra ficar exatamente igual aos atalhos do editor antigo que você tava usando. É só você procurar por uma ação que você quer fazer aí dentro do seu Premiere em inglês e trocar aqui onde tá o atalho. Por exemplo, você pode colocar a ação de corte em vez de Ctrl K na letra S, caso você seja vindo do Sony Vegas, por exemplo. Isso ajuda demais o workflow e meio que automaticamente te deixa mais familiarizado com o programa. Ah Matheus, mas eu já sabia disso, cara. Cadê os segredos que você falou? Não tô vendo segredo nenhum. Beleza, cara. Então quer saber? Faz o seguinte. Compartilha com a galera aí nos comentários alguma dica, sei lá, alguma ferramenta que você acha que seja um segredo do Premiere, se você tá achando que isso tudo que eu tô falando não é segredo nenhum. Pode ser? Eu quero ver qual que vai ser o segredo aí que você vai trazer nos comentários. Pô, esse jeito não dá não, cara. Que isso. Como faço pra criar templates de projetos no Premiere? A resposta pra essa pergunta é muito simples. Se você viu o vídeo sobre templates no Sony Vegas, mesmo que você não use o Sony Vegas, o que eu tenho pra te dizer é o seguinte. É exatamente a mesma coisa aqui no Adobe Premiere. Num projeto em branco do seu Premiere, você pode importar os arquivos que você sempre usa nos seus projetos de sempre e criar uma sequência e então colocá-los nas posições que você sempre costuma colocar. Eu tô falando, por exemplo, da intro no começo, da música de fundo do seu projeto, das lower thirds ou de qualquer outro insert que você sempre tem que utilizar. Aí se você precisa aplicar efeitos no seu material bruto em todos os seus projetos, você tem duas maneiras de seguir em frente. Você pode usar os Adjustment Layers ou então você pode ir até New, criar um novo Bars & Tones e colocá-lo como se fosse o seu material bruto na timeline e então aplicar os efeitos. E pra você substituir o Bars & Tones pelo seu material bruto, basta você selecionar a mídia que você quer substituir, selecionar o Bars & Tones na timeline e segurando a tecla Alt, você arrasta o seu material bruto pra cima do Bars & Tones. Aí você salva esse seu projeto sempre que importar material bruto pra criar um novo vídeo, usando o recurso do Save As pra salvar o projeto com outro nome. E é assim que se cria um template no Adobe Premiere. O quê? Tô esperando piada? Foi. Falei que era simples. Mas enfim, vamos falar agora de coisa boa. Vamos falar de Tips & Challenge. Tips & Challenge Você já deve estar cansado de saber qual que é o tema do Tips & Challenge desse mês. Mas vamos lá uma última vez só caso você ainda não saiba. O desafio desse mês é o seguinte. Você vai assistir aos Tips & Tweaks anteriores ao episódio 30 e vai escolher uma das piadinhas que eu fiz envolvendo efeitinhos, envolvendo uma edição um pouquinho mais avançada. Escolhendo essa piadinha, você vai reproduzir o efeito que eu criei nessa piada e vai fazer um novo vídeo, fazendo uma referência a essa piadinha. Não entendeu? Pensa por exemplo na piadinha que tem na introdução do Tips & Tweaks, onde os video effects estão saltando da tela. Ou então na piada que também tem na intro, que aparece o sol aqui do meu lado e tal. É isso que eu quero que vocês façam. Um vídeo recriando um dos efeitos, pode ser qualquer efeito, não necessariamente esse, pode ser de qualquer outro episódio do Tips. E o seu vídeo tem que ficar engraçado e na hora que eu assistir eu tenho que lembrar da piada que você está se baseando. Seu vídeo tem que ter até 30 segundos e tem que ficar no mínimo engraçado. Você inclusive pode ver os tips anteriores para conferir mais exemplos do que eu estou querendo dizer, inclusive saber quais são os critérios de avaliação também. Nesse vídeo aqui você descobre qual vai ser a premiação do Tips & Tweaks. A premiação desse mês vai ser a seguinte. Os três melhores vídeos vão aparecer aqui no canal, no vídeo do resultado do Tips & Tweaks na íntegra. inclusive com o seu nome e o link, sei lá, para o seu blog, para o seu canal, para o seu Facebook, Twitter, não sei. Ou seja, divulgação grátis para você. Se o seu vídeo não ficar entre os três melhores, ele ainda tem chance de aparecer um trechinho aqui no canal na menção honrosa que vai rolar também no Tips & Tweaks do resultado. Agora, se o seu vídeo for o melhor de todos esses Tips & Challenge, aí tem uma premiação especial. Você vai receber na sua casa um kit contendo esta camiseta aqui, olha só que da hora, camiseta exclusivassa aqui do canal. Inclusive, você não vai encontrar essa camiseta à venda em lugar nenhum. Só eu e os dois outros vencedores dos Tips & Challenge anteriores é que temos um exemplar como esse aqui. Então, se você ganhar, você vai fazer parte do clube exclusivo de detentores desta camiseta do Brainstorm. Além da camiseta, o seu kit também vai conter essa fabulosa capa da invisibilidade. Olha só que da hora eu sumindo aqui por trás dessa capa. Mágico! E essa é uma capa muito versátil, porque ela também vai servir como fundo infinito para você. No caso, para você fazer chroma key. Com isso daqui, as suas possibilidades de edição vão ser infinitas. Bacana demais, não é mesmo? E aí, está a fim de ganhar tudo isso totalmente de graça? Então participa do Tips & Challenge desse mês. Você tem até o dia 27 de agosto para me mandar o seu vídeo no e-mail chipschallenge.com E não esquece de incluir o link para o Tips & Tricks que você se baseou também, beleza? Espero ver a sua participação, hein? Corre lá que está acabando o tempo. E galera, esse foi o Tips & Tricks de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam do like e do favorito. Qualquer dúvida, é só comentar aí embaixo. Inclusive, mandem dúvidas para os próximos Tips & Tricks que eu vou adorar responder em vídeo, beleza? E não esquece de se inscrever no canal para acompanhar os tutoriais diários dessa última semana de agosto, beleza? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!